Raul, é o seguinte, comenta, compartilha pra divulgar o trabalho, aperta o botão no gostei, inscreva-se, coloque na velocidade que acha melhor. Raul, bem-vindo ao canal do VCA, é o seguinte, análise de... Tatsu Tokitamaru contra Kazuki Ozaki. Falando só pra lembrar os apelidos, acho que eu esqueci o apelido dos caras. É, é... Pô, como é que eu faço pra voltar aqui? Pera aí... Classificação. Segundo peso, Kazuki Ozaki. Kazuki Ozaki, que é um cara que eu já tenho... Já tenho feito com mínima frequência, ele é o Gentry Monster, é o monstro gentil. Bate feito um monstro mesmo. Ele é o campeão da sua categoria, Super Moscas. Ele foi o segundo campeão do peso mosca. Ele foi o primeiro campeão do peso mosca do WMC Japão. Sei lá o que é isso, PJ, risca oriental. Atualmente, ele luta no... Pera aí, ele lutou na Tailândia? Que louco. Ah não, o adversário tailandês. Pô, eu tô perdendo um pouquinho o foco aqui, minha gente. Deixa eu... Ele é o campeão do Super Moscas. Ele enfrentou o Tatsu Toki. Que é um ótimo lutador. Um fala que é mais alinhado ao Karate e o outro é o KickBot. Seguinte, eu também tava vendo... Kazuki recentemente lutou, pelo visto. Tatsu tá um tempinho sem lutar. Pelo visto era um GP, era um campeonato que ele ganhou. Aí, ele vai enfrentar no dia 17. Pera aí, vai ter sido... Depois de eu ter lançado esse vídeo. É o Dourado do Ryzen. Um evento que vai ter deles. Cara, os caras lutam. Aparentemente, ele vai enfrentar um cara chamado Shiro. Vamos, antes de tudo... Procurar aqui o... Onde começa a luta. Onde eu acho? Tinha que diminuir o tamanho da legenda, né, meu povo? Está pra começar. Cara, bom, Jeb. Uma coisa que a gente pode perceber é que... Tatsu... Ele lutou muito baseado na velocidade. Ele... O... O Tokitamaru... Tatsu Tokitamaru... Quando ele lutou... Um vídeo que a gente fez recentemente. Ele... Maluco, ele era... Muito veloz. Ele está lutando aqui, baseado na velocidade. Também. Aí... Kazuki Osaki, ele está... Ele está mais voltado para a força nesse combate. Bateu muito firme. Tentou legal. Tentou um chute. Você vê que... Que até riscou um pouco, mas nem tanto. Boa tentativa de golpe. Uma coisa interessante. Não, não era nem no golpe, mas ele... Ele voltou muito diligentemente. Vocês veem, ele defendeu muito bem o golpe. O que acontece? No... No destro canhoto, no kick boxe, você vai ter muita dificuldade para usar a perna da frente. Se você é um 10 contra 10, canhoto contra canhoto, é um cenário comum. Sua perna da frente vai estar direcionada à perna de trás do cara. E sua perna de trás vai estar alinhada à perna da frente. Vai ter essa lateral, vai ter essa parte lateral do corpo, do tronco, para receber umas pancadas. Até aí, tudo dentro da lógica. Só que, como não é o caso, fica uma situação diferente, cara. Será que eu tenho que fazer depois? 10 contra canhoto do kick boxe e afins? É um dia. O que acontece? Para chutar, é mais difícil. Porque você... O seu alvo mais próximo é parte de trás da coxa do cara. Só que aí dá margem para o cara avançar e botar ele uma dianteira na tua cara. Você vai ter dificuldade. Porque tu vai ter toda essa parte lateral que é um tanto mais fácil de fechar para esse tipo de situação. Com essa parte do corpo, se você tentar chutar alto. Aqui, eu diria que fica... Dependendo de quão imediato você consegue um chute... Você consegue catar o chute, se for um chute médio. É tipo, muito risco para baixa recompensa. É, não deixa de ser baixa recompensa. Aí o que acontece? Você está fadado a ter que usar melhor o chute da perna de trás. Aí, por isso que... E o que acontece? Ele vai pegar uma forma um tanto frontal. Quando você... Deixa eu mostrar. Se tratando do chute, que você vê... Um está assim, outro está assim. Eles são bem... Um tanto fechados. É a postura. A postura deles faz com que ele seja fechado um em relação ao outro. Ainda mais que tem toda uma... Toda uma dinâmica por trás. Mas, em relação ao chute... O chute pega um tanto... Um tanto frontal. Está um pouco diagonal, mas não deixa de ser frontal. Então, em questão de chute alto... Na verdade, em questão de propensão a chute em geral... Você vai esperar que... O cara só venha só com a perna de trás. Por isso que os kickboxers... Eles não encontram dificuldade nesse cenário. Ai, tu finta pra cá. Beleza. O cara finta. Ele se esquiva. Finta. Realmente ataca só pra chamar atenção pra esse lado. Só que eles já estão preparados pra esse tipo de cenário. É um cenário que a probabilidade de acontecer uma coisa diferente do esperado é baixa. Então, eles são totalmente focados nisso. Eles treinam pra responder a isso. No MMA, pode ser tanto a questão de... Existem muitas variáveis. E, no caso, as variáveis que entram nessa situação... São totalmente relacionadas à questão de grap e o wrestling. Como tem eles não serem tão focados no kickboxing... Porque eles terem que treinar uma parcela do tempo em outras coisas... E, pelo amor de Deus, os caras não treinam 24 horas por dia. Eles também têm momentos de ter vida. Então, tu esperar que eles tenham que largar a vida pra viver pra luta e estudar sem parar é sacanagem. Mas, já que eles não têm todo esse tempo, eles não pensaram que é uma questão um tanto trivial. Você vai... Tem muitos cenários que você pensa, tá? O que pode acontecer? Por eliminação, você tira muita coisa. Na minha opinião, esse tipo de chute entra. Isso foi uma coisa que eu trouxe em debate... Eu trouxe no vídeo do Elek, o Elek do Raja. Não lembro. Mas, eu falei sobre a luta do Pet contra o Toki, Tamaru. E, falei sobre isso. Eu estou fazendo esse vídeo diretamente porque eu lembrei que o Zaki, ele é... Ele é ortodótico. Aí, sobre o futebol contra o ortodótico, fica legal. E, eu sinalizei uma situação que é 10 contra o Kanhoto. Então, trazer uma luta 10 contra o Kanhoto. Que, por sinal, o oponente era de um nível bem maior do que o... Rapaz que o... O Tamaru espancou. Tipo, visivelmente, ele esmagou o cara. É interessante. E, vocês veem, é sempre a perna de trás, a mão da frente. É muito complicado porque você pode desequilibrar. Lembrando que, no meu vídeo teórico sobre pedra, papel e tesoura do Muay Thai. Soco, chute, cotovelada, ajoelhada. É importante o soco para desequilibrar. O soco, praticamente, sempre vai atingir primeiro. E ele vai pegar o momento de vulnerabilidade em questão de equilíbrio. Todo mundo erra, todo mundo erra, sempre. Todo mundo vai errar. Bem defendido. É interessante. Só que vem uma coisa que é interessante. Já que, nesse momento, eles estão bem pugilistas. Uma coisa que você pode fazer no Bot. Talvez você não encontre tanta facilidade para fazer isso. Mas, deixa eu abaixar um pouco a velocidade. Se o cara avançou para dentro, você consegue dar um cruzado. Cruzado para deixar bem na guarda. Escapar. Essa luta vai ser muito decidida na parte do suco. No chute era difícil. Tanto no questão de habilidade altíssima, como eles serem equiparáveis. Cada um lutando de uma forma. Um está lutando de uma forma muito rápida. E outro está lutando de uma forma bem pesada. Pesada forma de falar. Batendo pesado. Ótimo chute. Ameaçou um chute. Muito bem. Aqui é interessante. Tentou um soco. Não é nem que saiu. É que o cara levou. Aí, ele aproveitando. O cara indo para outra posição. Conseguiu dar um ótimo soco. Tipo, a direção que o cara foi. Foi perfeita para ele fazer o soco daquela forma. Atacando o braço e a perna. Ótimo chute. Bom chute. O Ozaki está pressionando bastante. Está bem... Perseguindo muito bem. Pressionando muito bem. Defendendo como atacando bem. Estou aqui. Também é muito habilidoso. Muito preciso. Tipo... Ele não está tentando sair dos golpes. Quando os golpes estão acontecendo. Mas ele tem muita liberdade para se mover. Quando... A agressividade não está rolando solta. Aqui é interessante. Ele tentando... Ganha espaço enfrentando. Ganha espaço enfrentando. Um trocou um golpe por outro. Aqui foi bem interessante. Saiu. Normalmente... O que acontece? Eu não sei se foi por conta disso ou foi extinto. Não, peraí. Não, peraí. Não, está justificado. Ele saiu. Normalmente, quando você desce a frenada para trás. Você volta com um direto. Cruzado. Ele veio com um jab. E pensa. Pô, por que ele fez isso? Não é normal você voltar com um jab, um cruzado. Mão da frente. Normalmente, tu aproveita o embalo. Ele meteu um chute. Já tem um porquê. Ótimo. Nesse momento, é interessante ver como... Quando... Tá leve a porradaria, ele... Poxa. Quando a porradaria tá louca... Ele tá aproveitando pra... Pra meter um chute na perna frontal. Vamos direto. Vamos direto. Ah, uma coisa que eu deveria ter falado. Não, não. Foi antes. Foi mais ou menos aqui. A posição de perna pra fora é ótima pra tu encaixar chute. Tanto chute na perna frontal do cara, como conseguir meter um porradão. Nessa situação, a parte... Como eles não tão querendo se basear no chute, mas tão querendo trocar soco. É interessante pra eles ficar com o pé pra dentro, com o parado do adversário, pra curta distância se prevalecer. Bora lá gente, eu dei uma parada, eu tô meio desorientado. Tá acontecendo um dos Leizeng contra Parker. E vai acontecer Francis contra Joshua daqui a pouco. E eu tô... Eu tô apreensivo, então... Pra eu não morrer de ansiedade assistindo um, tô fazendo esse vídeo. E também eu não posso largar o evento do momento pra fazer o vídeo, né. Então, bora lá. Ótimo chute, aquele chute rápido. Bem certeiro que ele tava mandando muito na luta contra o... O Pet. Era o Pet ou era o... Não acho que era o Pet. Tá se mostrando novamente. Saiu bem no golpe. Cara... Essa foi lisa. Essa foi lisa. Ia pegar muito em cheiro. Conseguiu se estlocar muito, velho. Vamos até... Ver o momento. Bem lentinho, bem lentinho. Pegou a distância correta. Porque é como eu tô falando. Você tem que estar numa distância adequada pra mandar o chute alto. Cara, quando tava aqui ele já tava começando a se preparar. E nossa cara, se pegasse. Era um chute pra ser muito forte. Muito bruto. Começando novamente o round. Outro round, quer dizer. É... Aquela... História de pressionar e lutar pressionado e se mover. Muitos lutadores não sabem lutar confortavelmente pressionados. E tem que investir nisso. Sentir confortável e conseguir se mover bastante. Pô, bom tipo. Esse só coentro de graça. Um golpe forte. Seu bem por baixo da mão. Ótimos golpes. O Ozaki também fez bem. Conseguiu sair numa boa. Pô. Cara, a gente vê aqui que... Descarrelhou. Ele não tava esperando. Realmente. Ele tá... À medida que o combate tá acentuando. Tá ficando mais fervoroso a porradaria. O Ozaki tá encontrando ótimos intervalos pra adicionar um chute baixo aqui. E... Namaru não tá... Esperando. Escolar. Ou. Ou... É... É... se movem bastante, estão lutando a curta muito bem, estão encontrando ótimos intervalos para chutar está muito acerrado eu vou ser sincero, esse terceiro round é difícil, esse é quase inacreditável é verdade que a luta é muito apertada, eu acho que o primeiro round é o mais importante uuuuh Pô, esse vídeo foi muito bom A técnica deles é excelente Tamaru, eu gostei, foi aqui mais ou menos Não, foi até um pouco antes Ele avançando e mandando percute Foi bem interessante Cara, são frenéticos Extremamente competitivos O round teve fim Terminando o segundo round Começando o último Importante ver Não sei se vocês estão percebendo como Osaki pra tentar decidir Eu não falei isso no react Osaki pra decidir e tá tentando fazer muita joelhada Algumas de encontro Tipo, o Tamaru tá lutando pra afogar o cara na porrada O outro tá tentando fazer um golpe que parta o outro ao meio Diferente forma de combater Opa E uma coisa que eu acho que é digna de nota Eles estão fazendo um trabalho de curta Eles estão fazendo um trabalho de curta excepcional Mas você vê que não um trabalho de curta tão colada Ou quando você vê no box Pra dar um espaço pra eles conseguirem meter uma joelhada Conseguir se distanciar o suficiente pra meter um chute Caraca, esse pêndulo foi ótimo Bom chute A joelhada tá pegando na guarda aí Que o braço tá se partindo ao meio Pô, bom chipe com um soco Fez uma combinação boa Tá bailando Realmente Tatsu Tatsu Em questão de velocidade Volume de golpes E mobilidade Ele se mostra melhor Tipo O Ozaki também tá fazendo um trabalho Muito paciente De De Não tentar Medir esforço em velocidade Porque cara Vamos dizer O Tamaru tá correndo bastante Correndo digo De ser móvel Com Com muita liberdade Até bem rápido Aí vamos falar E pensa Não, 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 não Vou acompanhar Tipo Vai que seja uma coisa que o Tamaru tava esperando Ah Vai ser desafio de velocidade Que incorre mais Aí vai chegar o momento Aí vai chegar o momento que Provavelmente partiria do Tamaru Porque a iniciativa do outro ele ia apontar em cima do erro Ficou um desafio de velocidade Ficou um desafio de velocidade E ia chegar o momento em que Ele pararia imediatamente O cara ainda viria de encontro Ele daria um contra-golpe Bem Seria uma grande armadilha Você não pode Se o cara tá andando muito Tá querendo andar Você não pode Querer fazer igual Se você faz igual Então é porque tu faz igual Mas você não faz E tá querendo fazer Tipo Ah Eu quero mostrar que eu sou melhor que Do que o adversário Será que tu é? Porque O problema não é Você querer ir na praia do adversário Mostrar que é melhor E não ser Isso não é importante Talvez você se mostre Mas se você vai na praia do adversário Ele sabe onde fica todos os buracos Ele sabe onde fica a corrente Tipo Tu vai se afogar Se ele luta dessa forma Provavelmente Ele tá preparado pra Pegar alguém Tentando fazer igual Então Realmente é prudente Por parte do Tamaru Não Não entrar nesse jogo Eita Cara Aqui é importante O ruim é que o ángulo não favorece A gente vai ter um outro ángulo Depois que mostra Cara Meteu ele um cruz Aí Tu vê que o cara desceu O corpo desceu Ele conseguiu ir pro lado Ele conseguiu se defender Aí Nesse negócio Que vale Já retomou Cara Que joelhada pesada Realmente O Tamaru Tentou Pegar um Deixou 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 Pegar uma Metade da velocidade Ele tá dando um chutão Espartano Aí tu vê Aí o cara se defendeu Pisou Veio lá de trás E Direto Foi muito esperto Ele fez um tom Um chute frontal Pesadaço No corpo Cara se fechou Pisou Pegou impulso Uh Cara se pegasse em cheio Ia fazer um mal Aqui O Zaki encaixou Um ótimo golpe Outra troca de golpe Que o Zaki se deu bem Boa tentativa de joelhada Sua ideia foi meio louco Bom chute baixo Vocês veem O Zaki não tá se baseando tanto nisso Ele tá tentando variar Em combinações Um tanto invisíveis De joelhada E chute Mas Tamaru realmente tá baseando No soco Tanto que o golpe Que mais me chamou a atenção Dois que chamaram a atenção O O quase nocaute Que foi um pancadão da mão Como foi Esse golpe Que Que Virou um direto Muito potente Essa foi pesada Troca pesada Essa aqui ele tomou muito espaço Da maior eu fui esperto Conseguiu Sair e tomar iniciativa na trocação Mas Vocês veem Ele já tá muito cansado Já não tá fazendo mais velocidade Velocidade dele Tá equiparada O ritmo mudou E tipo O Zaki ainda tem energia Pra meter ele Pancadaço É um momento que Os dois brilharam muito bem Cara ele veio quente Pra essa luta Cara foi uma luta interessante Realmente O O Zaki Tinha um espaço Muito grande Tinha uma consideração Muito grande Pela comunidade De Kibotsen Ele Tava muito bem Crucificado No ranking mundial De seu peso Em diferentes Negócios E Tamaru Fez muito bem Conseguiu fazer uma frente Lutou muito bem Excepcional Também merece Todo esse destaque Essa posição elevada Que ele tá conquistando Cara é sinistro Tipo Em questão de ritmo Forma de lutar Até o final Mesmo que Tinha Dado uma Mini apagada O O Zaki Foi muito estável E tipo O Damaru Ele queimou Ele um gás Até o último segundo Com muita intensidade Muita velocidade Porque de luta De luta deles Eu acho que não Não se pode diferenciar De quem é Melhor que o outro Mas lutaram Em formas diferentes Um Foi muito tenaz Outro foi muito estável Também é mais experiente Cara foi uma ótima luta Não deixem de Curtir Comentar Compartilhar Se inscrever Ativa o sininho Se achar que vale a pena Vou me despedindo How Qual é meu povo Seguinte Mandei um insta aí Do pessoal Tem meu insta aí Que era vídeo Chama no insta How